Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz, vim mostrar para vocês aqui uma primeira impressão do livro que eu ganhei da Odete Lopes Baza, a gente sabe, professora de Petit Lenormand, de Sibila e eu estou tão feliz, ela me mandou lá da Suíça, esse livro aqui, a edição portuguesa da editora Farol do novo livro dela, A Bíblia do Baralho, Petit Lenormand. Esse livro não foi ainda lançado no Brasil, né? A gente viu uma edição aqui em língua portuguesa porque é de Portugal, em português de Portugal, né? Mas eu ouvi falar que logo, logo vai ser lançado no Brasil, tá bom gente? Então vamos aguardar, não paguem preços abusivos por aí, né? De importação e tal, esperem que se Deus quiser logo, logo esse livro vai ser lançado aqui no Brasil, tá? A Odete é uma querida, gente, uma pessoa muito boa, uma pessoa muito legal, muito carinhosa, muito educada, né? E nós nos tornamos amigas e assim, tem a maior consideração por ela e eu sempre falo, eu considero ela minha professora, né? Porque eu nunca fiz curso de Petit Lenormand e a maior parte do conhecimento que eu tenho deste oráculo vem dos livros dela. Então, tô muito feliz, tá? Então esse livro aqui, gente, ó, a gente vai fazer aqui, não é uma resenha porque eu não li ainda, né? E não é um unboxing porque eu já abri, já joguei fora o envelope que veio. É tipo um walkthrough que os gringos falam, que é o quê? Vou dar uma olhadinha no livro, tendo uma primeira impressão e dividindo aqui com vocês, tá? Olha, é um livrão enorme, certo? Então aqui, ó, a mais completa obra sobre o baralho Petit Lenormand, né? Então o que a gente vai ver nesse livro? Uma viagem em sete capítulos. Origens, cartas e naipes, uma breve história das origens do baralho, anatomia das 36 cartas e naipes, da cartomancia alemã. Lembrando que aqui a gente vai, né, que aqui no Brasil a gente fala de escola brasileira e escola europeia. É a escola europeia que é estudada nesse livro, tá? Significado das 36 cartas do baralho, um compende de toda a informação que as cartas revelam. Polaridades e cartas significadoras, né? As significadoras são aquelas que representam homem, mulher, criança e tal. O que são cartas positivas, negativas ou neutras, bem como as cartas tema. Os códigos Lopes Maza, que ela criou, né, com toda a experiência aí de tantos anos. As técnicas desenvolvidas pela autora e que tantas provas têm dado ao longo dos anos. Técnicas das combinações, que eu sei que muita gente procura isso, né, que é difícil combinar as cartas do Lenormand. Não é tão fácil assim. Como realizar com sucesso uma combinação de cartas, métodos de leitura, os diferentes tipos de lançamento. E o Cantable, que fresca, né? Que é a mesa real, gente. O lançamento mais complexo, mas que ainda assim está ao alcance de todos. Vamos dar uma olhadinha? Juntos. Então, aqui tem a fotinha da Odete. Uma querida, né, tem um pouquinho sobre a vida dela aqui. A Odete, gente, fala português fluentemente. É absurdo. Até parece que ela, né, é brasileira. Ela fala português muito bem. E aqui, ó, tem aqui uma dedicatória que ela fez pra mim. Ai, fiquei muito feliz. Muito obrigada, Odete. Eu sei que você vai ver esse vídeo. Tô muito feliz mesmo, viu? Também tenho todo o respeito, carinho, admiração aí por você e pela nossa amizade. Então, vamos lá. Que bonito. Ó, um papel beijinho, confortável de ler. Então, tem aqui o prefácio. Aqui tem, né, a dedicatória dela, a introdução. Aqui, como escolher o baralho. Então, ela vai dar algumas sugestões de tipos de baralho que você pode escolher. Ah, é bem uma abordagem histórica. Até o do Tiro Marquette aqui, que são os mais modernos. Hannah George, o Celtic, né? Até, nossa, esse daqui eu não conhecia, que tem um Lenormand egípcio. Não sabia, não. Vocês sabiam disso? Ó, de 2015. Então, ela vai falar sobre isso. Vai falar algumas coisas que você tem que considerar na hora de escolher o seu baralho. Consagração, pra quem gosta, pra quem quer fazer uma consagração. Ela dá uma sugestãozinha aqui. Limpeza das cartas. Aqui, Origens, Cartas e Naipes. Então, acredito que aqui seja a parte histórica do livro. É o Jogo da Esperança, né? Ela vai falar sobre como foi criado e tudo mais. E depois, a Madame Lenormand e o sobrinho dela, né? Que fez aí todo um marketing. Então, ela vai falar aqui, ó, como era aquele baralho mais clássico, né? Da Mademoiselle Lenormand, que é bem legal. E depois, como foi evoluindo isso até chegar, né? Nos dias de hoje. Aqui, um tabuleiro, né? Uma amostra da mesa real. Aqui, já algumas... Algumas coisinhas que ela foi falando aqui. Ah, ela tá falando da Mary Kay Greer, que é uma autora muito importante. No Tarot e na história da cartomancia, né? Ela pesquisa bastante, ó. Comparação entre as cartas. É gostoso ver o livro assim, né, gente? Eu gosto de fazer esses... Walkthrough é tipo andando, né? Por. Então, é dar uma passeada pelo livro mesmo. Anatomia das 36 Cartas. Então, ela vai falar aqui sobre a questão do naipe, a questão do número, né? Os naipes bonitinhos. Significado das cartas. Então, ela vai... Ah, as escolas ou tradições do Petiro e Norman, aqui. Vai falar aqui nos países de língua portuguesa, na Itália. Como é que eles falam? A questão de... Muitas pessoas chamarem de cartas ciganas, né? Bastante gente chama mesmo. É... Peraí, gente. Cartas ciganas e os orixás. Né? Pra quem gosta de fazer essa... Essa associação, ela dá algumas coisas falando aqui sobre isso. Cartas invertidas. Né? Ela dá alguns... Algumas regrinhas, entre aspas, aí, de cartas invertidas. As cartas... Olha que legal! As cartas do tarô, similares a algumas cartas do Lenormand. A gente já conversou sobre isso aqui no canal, né? Que tem umas similaridades, outras que são um pouquinho mais diferentes. E aqui o capítulo do significado das 36 cartas. Ó, então, como é que vai ser? Por exemplo, a carta do cavaleiro aqui, ó. Nove de Corações. Aqui vai ter uma citação do Felipe Lenormand, que é o sobrinho, né? É o sobrinho da Mademoiselle Lenormand, que não gostava muito dela, mas que ficou com o dinheiro dela, né? Não sei se vocês conhecem a história. Se vocês não conhecem, vai lá no canal da Joyce Rodrigues, o Ler Antes de Amanhecer. Não, Ler Até Amanhecer. Eu confundi o nome do canal. Que ela fez um vídeo sobre a Mademoiselle Lenormand. É bem legal, tá? Ler Até Amanhecer. Isso. É o da Joyce. De cabelo vermelho, lembra? Gosto muito do canal dela. Ó, papel desempenhado pela carta numa leitura. Então, vai ter o significado geral, ela vai explicar aqui. O cavaleiro com algumas associações. Palavras-chave tradicionais, palavras-chave modernas, tá? E aqui vai ter trevo, tá, 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 tá. Então, essa seção aqui do livro é a parte onde ela vai falar dos significados gerais das cartas, tá? Deixa eu achar agora aqui. A lua, chave, peixes e cruz. Agora aqui, polaridades e cartas significadoras. As cartas com valor positivo, negativo e neutro. Como escolher cartas significadoras pra simbolizar pessoas, coisas, né? Por exemplo, trabalho. Aqui ela fala da âncora, né? Então, são as cartas que vão significar certas pessoas ou aspectos da vida. As consulentes, como é que você coloca junto. Aqui, ó, por exemplo, né? O elenco de pessoas nas 34 cartas, né? 34 por quê? Porque tirou o homem e a mulher aqui. O cavaleiro, que tipo de pessoa essa pessoa vai, essa carta vai simbolizar, né? Então, aqui cada carta, as características de personalidade que cada um pode ter. Os valetes, rainhas, aqui começa, né? As figuras da corte, as 12 figuras da corte dentro do Petit Lenormand. Significado das cartas nos temas personalidade, caráter e atitude. É bem completinho mesmo, né? Esse livro aqui, gente, é um livro de consulta, né? Claro que você pode fazer uma leitura de cabo a rabo, mas é aquele livro que você... A primeira parte histórica que você lê, claro, é que você vai consultando, né? Conforme você vai jogando. Eu gosto de ler tudo, né? Mas a pessoa vai consultando. A carta significadora, os temas. Grande, hein, gente? Olha quanta coisa, quanta informação. Agora, o significado das cartas no tema trabalho, emprego. Aí você vai falar assim, esse livro é parecido com aquele grandão dela, né? Mas pelo que eu entendi, esse livro aqui é um livro que está atualizado, né? Com novos conhecimentos e tudo mais. Aqui tema finanças. Ele está organizado de outra maneira e tem atualizações. Foi isso que eu entendi, tá? Cartas que representam férias. Cartas que significam localidades e lugares. É bastante informação. Que representam edifícios, olha. É por tema aqui que ela está dando também, né? Cartas do tema saúde. Eu tenho a impressão aqui que ela ampliou o conhecimento do livro passado, né? Aquele livrão grande que já tem resenha aqui no canal. Carta tema para a morte física. Ih, meu Deus do céu. Carta tema para a magia. Será que fizeram magia? Então, é esse assunto. Método para identificar magia. Isso daqui eu lembro que tinha no outro livro. É tipo uma jogada que ela ensina aqui para você identificar se tem magia na vida daquela pessoa. Objetos nas cartas. Números e quantidades. Cartas velozes, né? Aqui falando sobre o tempo do seu prognóstico. As cartas lentas. Estações do ano. É, gente. É isso mesmo. Olha, é bastante coisa, né? E aqui, ó. Os códigos Lopes Masa. Eu acho que essa parte aqui ela ampliou mesmo. Porque ela está dando aqui, ó. Alguns macetes, né? Algumas coisas que ela usa na vida dela. Porque cada cartomante, né? Tarólogo, cartomante, vai desenvolvendo as próprias coisas. É claro que a gente tem que respeitar o significado das cartas. Você não vai falar que a carta do caixão é maravilhosa. Lógico, né? Não tem cabimento. Mesmo que você sinta que é ótima. Não tem como um caixão ser ótimo, né, gente? Mas você vai fazendo algumas codificações, né? A lei da repetição, lei da ponte, lei da orientação, lei da relevância, lei do antes e depois da influência. Aqui são coisas que ela criou, tá? Lei do duplo, da adição. Olha que bacana. Eu acho que a experiência, né, de cartomantes mais antigos, a gente tem que respeitar, gente. A pessoa faz isso há anos, né? A gente tem que respeitar porque é muito conhecimento. Eu acho que o inconsciente da pessoa vai ficando alimentado com essas relações aqui. Claro, tem as questões espirituais também. Mas a pessoa consegue realmente decodificar o negócio de maneira diferente do iniciante, né? Lei da predominância. Olha quanta coisa que é da experiência pessoal dela. E técnicas de combinações aqui, ó. Várias técnicas. Aqui ela vai falar sobre métodos de leitura, né? Eu tô passando mais rápido aqui, gente. Olha o método da avó. Será que é o da avó dela? É sim, ó. Ela tá falando que acompanha ela. Olha que legal. É o método que a avó dela ensinou. A avó é tudo de bom, né, gente? O Gantabló, que é o... Como é que fala? A mesa real, que é bem famosa. Todo mundo gosta. E ela vai dar várias regras aqui também. Lá no Instagram dela, ela apresenta vários conteúdos também, viu, gente? Se vocês não seguem a Odete ainda, procurem no Instagram lá que é bem legal, tá? Ela tá sempre compartilhando coisas legais. Tabela das Casas de Verificação. Olha que legal. Isso aqui é novo. Acho que não tinha no outro livro, não. As oito colunas. Gente, ampliou bem esse livro aqui, hein? Aqui, ó. Todas as direções, né? Vocês sabem que o Petilha Norman, a gente lê com direções. As figuras olhando uma pra outra ou não, importa pra caramba. Ó, tem muitas direções, tá? O Petilha Norman, você usa as direções, sim, tá bom, gente? Tudo importa. Ó, parte esquerda, direita, espelhos. São muitas técnicas, gente. Esse livro aqui tá bem completo, tá? Vocês devem estar com água na boca, né? Ai, ai. Se Deus quiser, logo, logo ele vai ser editado e publicado aqui no Brasil. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse passeio aqui pelo livro novo da Odete, tá? Um beijo, Odete, mais uma vez. Muito obrigada. E é isso, gente. Escrevam nos comentários se você gostou desse vídeo. Deixem seu like também, como sempre, tá bom? Beijinho. Até o próximo vídeo. Tchau.